Dieta, essa palavra faz parte da vida de muitas pessoas e recentemente alguns alimentos ganharam fama por ajudar na perda de peso. A gente foi em busca de um especialista para descobrir quais são os produtos que realmente auxiliam em estar nessa busca pelo peso ideal e também por uma vida mais saudável. E como você deve inseri-los na dieta de maneira correta. Veja só na reportagem. Observe o colorido dos alimentos. Em uma seleção de produtos orgânicos, as frutas vermelhas são as campeãs de nutrientes. Goji berry e o cranberry, tradicionalmente consumidos pela medicina chinesa, agora estão no cardápio dos brasileiros. São excelentes para a visão. Elas combatem os radicais livres, então facilita, evita o envelhecimento precoce, que as mulheres buscam muito. Ricas em fibras, ajudam o funcionamento do intestino. Benefícios parecidos com o hibisco. O chá feito com a flor já é uma tendência. É a bebida que modelos e celebridades adotaram como emagrecedor. E o chá de hibisco, ele é mais docinho, ele é um pouco mais aceitável para o paladar. E ele tem também os mesmos benefícios do chá verde, que teria uma ação diurética, né? O produto orgânico deixou de ser moda há muito tempo e virou uma necessidade. São alimentos mais naturais e de quebra, mandam embora aqueles quilinhos a mais. Um dos aliados pode ser os brotos. O alimento funciona como uma espécie de controlador da fome. São riquíssimos em fibra, ajuda muito o funcionamento intestinal e, claro, a faciedade. Então ajuda também na questão do emagrecimento. Se a gente se mantém mais faceado por mais tempo, né? Evita a fome precoce. Nessa onda de produtos orgânicos está a Isabelle. Apaixonada por dança, a jovem de 19 anos sempre cuidou do corpo, mas não da alimentação. Ela descobriu que tem intolerância à lactose e à glúten. O jeito foi optar por uma vida mais saudável e saborosa. A gente dá o melhor combustível para o nosso carro, para ele funcionar da melhor maneira possível. E assim a gente tem que fazer com o nosso corpo. A gente tem que dar o melhor que a gente pode oferecer para ele funcionar da melhor maneira possível. A paixão virou profissão. Agora a Isabelle tem uma loja de produtos orgânicos e veganos em Porto Alegre. Ela é apenas uma das pessoas que fazem do alimento seu próprio remédio. A gente acha que é normal ter dor de cabeça, ficar bem cansado. Só que na verdade não é normal, né? Normal nosso corpo foi feito para funcionar da melhor maneira possível.